Eu vejo muito agora no verão essa euforia das pessoas quererem o resultado para ontem. E é tão bom tu começar no inverno, porque no inverno você vai até queimar mais, porque você vai ter mais disposição para fazer o exercício. No verão a gente vai solicitar um pouquinho mais esforço do corpo, né? Vai aumentar a temperatura do corpo e os batimentos cardíacos dão uma acelerada, sofre um pouquinho mais o coração, os pulmões, né? Quem tem pressão baixa fica mais fraquinho. Antes do exercício a gente faz uma ingesta de carboidrato. E pós-exercício a proteína, né? A proteína para repor a queima da gordura. O metabolismo é muito espertinho, ele quer gordura no corpo, né? Então assim, tu faz o exercício, tu precisa de energia para suportar toda a hora. E depois, para repor a musculatura, a gente repõe com a proteína. Então senão o metabolismo vai roubar da proteína e não da gordurinha. A água antes, durante, depois. Não pode sair e fazer o exercício sem ter esse cuidado alimentar e de hidratação. Na esteira, na rua, você precisa ter um abortecimento. Na praia, se você vai caminhar na areia firme, você precisa usar por causa do impacto, um tênis. Ou então caminha na água ou na areia fofa. Depois do verão, acontece das alunas virem com alguma lesão no pé ou no joelho. Uma terceira idade é mais indicada devido às lesões, né? É mais preventivo. Uma hidroginástica, uma natação. Mas assim, quanto a isso, depende também do perfil da pessoa, né? Se o profissional tem cuidado na musculação, numa caminhada, dançar, perfeito. Não precisa fazer uma atividade que não gosta. O importante hoje é a gente encontrar e se identificar ao exercício. O importante hoje é a gente encontrar e se identificar ao exercício.